Ex-presidiário, traidor da pátria, que rachadinha, rachadinha teus filhos. Mas é uma insanidade. O povo vai te mandar pra casa. O que esse homem esconde por 100 anos? Minta menos. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. O senhor não tem medo de ir pro inferno, não? Cala a boca, padre! Eu vi que o senhor não estudou. O senhor tá parecendo mais o seu candidato, que é nem nem, nem estuda e nem trabalhos. E dizer mais, não deu extremunção porque o senhor é um padre de festa junina. O senhor, por favor, se mantenha calado, por favor. Padre Antônio, um beijo enorme pro senhor. O senhor sim. Padre... Consigo entender, eu já falei algumas vezes, o senhor compreendeu que tem regras do debate, o senhor concordou com elas e que basta cumpri-las. Por favor, candidato Lula, o senhor pode recomeçar. É que o candidato laranja não tem respeito por regra. Bom, por favor. É o que eu falei. Não dá pra debater uma pessoa que tem o comportamento de um fariseu. O senhor realmente decidiu instituir uma nova regra nesse debate. O candidato Jair Bolsonaro pediu direito de resposta. No entanto, sequer foi citado nominalmente. Portanto, não há direito de resposta a ser concedido. Vamos respirar. Vamos respirar. Candidata Bolsonaro... Candidata Soraya... Você é padre, tá fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeite. Senhores, por favor. Senhores, por favor. Eu te creio que não dá pra debater uma... ine o game. Vou fazendo outra revolutionização. Barça. Seiss. Mexicou. Forração. Bom, vai dar pra debater uma pessoa que dane-la. Quer dizer é muito simples. Você vai conversar, mas você tem o negócio quando completa uma pessoa que manipula ela dissolver foi uma alguém será a pessoa que provavelmente não acontece. Quem tem o desempenhas que ela... Você vai lá atome, é muito, inclusive, notebooks, etc.